Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Edição Extra. A Assembleia Legislativa tem feito uma grande produção legislativa em cima de assuntos relacionados com a pandemia em Santa Catarina, com resultados práticos da população. Mas muitos desses assuntos, também tem origem no Executivo, são importantes para afinar algumas questões que são mais do que fundamentais nesse momento onde se vislumbra já a recuperação econômica do Estado de Santa Catarina numa escala maior. Para tratar desses assuntos, nós convidamos Ederson Mores, que é jornalista lá do Oeste Catarinense e está trabalhando no canal Ideal de Xancherê. Também com a gente está, dispensaria apresentações, o jornalista Paulo Chagas, hoje militando no portal Lages, Lages Hoje, e também colunista da Folha de Chapecó. Agradecendo a presença dos dois, vamos passar aqui para o nosso primeiro assunto, que é de suma importância. Quem não conhece uma obra feita pelo governo do Estado, até pelas prefeituras, mas nesse caso é uma lei estadual, onde a obra ficou parada, paralisada e não houve notificação nenhuma do Executivo para que ela continuasse. E agora existe um PL, quer dizer, um projeto de lei aprovado, virando lei, precisa da sanção ainda, que obriga essa notificação de obras paralisadas. Vemos um avanço nisso, seu Paulo Chagas? Muito, muito. O avanço foi... Primeiro, um abraço a você, Roberto Azevedo, também ao nosso amigo Mores, o Mores, aí de Xancherê. E nós, pela segunda vez, estamos participando do Edição Extra, e é uma honra muito grande. Olha, o avanço, Roberto Azevedo, foi realmente muito importante e bom nesse sentido, até porque a gente tem acompanhado não só obras do próprio Estado, mas também de nível nacional, paralisadas de uma forma que a gente fica se perguntando como é que isso vai andar, ou quando que vai andar, quando vai terminar. E sempre fica aquela sensação de que, quando uma obra é executada pelo poder público, seja estadual, municipal ou federal, a gente sempre fica com um pé atrás nesse sentido, se saber se ela vai ter a continuidade ou se ela vai ter a conclusão no prazo estipulado. Normalmente, nunca acontece. Além disso, a gente sabe que essas obras acabam paralisando por alguma razão, e normalmente as empresas vão solicitando novos aditivos e mais aditivos, e as situações vão se enterrando. E a comunidade, que às vezes é a beneficiária, às vezes não, é sempre a beneficiária dessas obras, acaba por uma espera muito longa nesse sentido. E a gente acompanha, por exemplo, o aeroporto regional em Correia Pinto, na cidade de Lages. Já tem 18 anos de obra e foi preciso o próprio governo do Estado assumir para que ele tivesse uma finalização, e agora somente em setembro deste ano, depois de 18 anos de obras praticamente paralisadas, é que se prevê, então, os voos regulares a partir deste aeroporto. Tivemos também a questão da 282, que foram praticamente quase 20 anos, isso de Lages até Campos Novos, seguindo ali por São José do Cerrito. Então, vocês imaginem esse tipo de obra, e eu lembro governadores que visitavam quando ela andava um quilômetro ou dois, dizendo que iria continuar e que desta vez não paralisaria. Então, quando se implementa uma PL nesse sentido, em que possa haver uma cobrança, uma fiscalização mais efetiva, e o compromisso realmente passa a ser muito mais oficial, talvez por parte das empresas que ganham essas concorrências, porque tem que partir exatamente por empresas idôneas e capazes de executar a obra desde o começo, meio e fim. Ederson, é normal isso acontecer, principalmente no Oeste. As empresas que ganham as concorrências acabam desistindo, ou mesmo, pegando o gancho que foi colocado pelo Paulo Chagas, entram naquela, eu chamo maratona, mas o nome deveria ser outro, atrás dos termos aditivos para conseguir mais recursos. E tudo é pretexto, o dólar aumenta, ou então a depreciação da moeda brasileira, a inflação. Olha, parece que a obra precisa ir no supermercado comprar arroz e feijão. É verdade. Olá a você, Roberto. Olá, Paulo. Todo mundo que está acompanhando essa nossa conversa. Realmente, sobram exemplos. Eu lembro, desde o tempo que eu comecei na comunicação em Xancherê, no Oeste do Estado, antes eu vinha lá do município de Alborá, eu cheguei em Xancherê, lá por 2012, e eles falavam de uma obra de saneamento básico, está andando, está andando. E aí, o que aconteceu com essa obra? A empresa parou, foi contratada a outra, queria um aditivo, aí ficou mais um tempo parado. E aí, realmente, uma obra que parece nunca ter fim. Ainda não terminou, para resumir a história. E aí me vem um outro exemplo também, que virou notícia em todo o Estado, que acaba se tornando até cômico, um episódio como esse, que é o caso do município de Ceara, próximo aqui de Xancherê, de Chapecó, enfim. E o pessoal fez um projeto para um contorno viário tão importante, porque muitos acidentes aconteciam, os caminhões precisavam descer pelo acesso à cidade, e aí, como era muito íngreme, acabava faltando freio e muitos acidentes graves, inclusive com motoristas perdendo a vida nesses acidentes. E aí, o que aconteceu? Vamos fazer um contorno viário. Mas qual que é o problema? O contorno viário, o projeto, não previu uma ponte. E aí, na hora de chegar lá do outro lado, acessar, cortar toda a cidade, simplesmente não tem a ponte. Então, o contorno está pronto, só que está faltando a ponte. E aí, as pessoas não podem utilizar, os motoristas não podem utilizar esse contorno. Até recentemente, nas últimas semanas, teve um acidente em que o motorista, ele não identificou aí a sinalização do bloqueio, tentou fazer, usar este acesso, e aí, quando ele chegou, observou que não tinha a ponte, teve que fazer uma manobra forçada lá e acabou causando um acidente. Quer dizer, realmente, é preciso ter um controle maior sobre isso, para que a obra não pare e a gente fique lá esperando, esperando, aguardando. Tá, mas será o que vai acontecer? Qual que será o próximo capítulo? Então, é extremamente importante ter esse acompanhamento, essa fiscalização e deu qualquer problema. Tem que ser informado, tem que ser notificado, para encontrar a solução o mais breve possível. É, e outra coisa que me chama muita atenção, e evidentemente esse projeto de lei aprovado, ele não foi até lá, é a questão de você cobrar das construtoras uma coisa chamada manutenção. Porque no Brasil se leva anos para fazer uma obra, e quando a obra fica pronta, você já de cara vê que ela precisa de alguns ajustes, tal a demora que foi para ela ser entregue. Mas falta esse afinamento, né? Eu imagino que no momento da execução, quase que abre-se a licitação, é necessário se pensar também na manutenção. Isso, pela primeira vez na história de Santa Catarina, foi pensado aqui na obra de recuperação da ponte Ercílio Luz. Porque não adianta você fazer uma obra daquele ponte, que reconstruiu praticamente a ponte, reestruturou a ponte, e você não ter a manutenção preventiva. Não se garante uma obra por tanto tempo. Nós, seres humanos, temos desgaste, aquilo que a gente produz também tem. Será que nós vamos chegar a esse momento ideal da manutenção estar embutida no processo de licitação? Olha, Roberto, eu falo por mim aqui que eu estou sonhando com o dia em que a gente, pelo menos, vai ver as obras terminarem no prazo. Essa é que é a verdade. Então, aí já seria um grande avanço. Mas, com certeza, seria importante prever essa questão de uma manutenção até para as empresas entregarem uma obra com mais qualidade. E aí, vai colocar o concreto? Sim, tem que ser um concreto com qualidade para que, quando você está no andamento da obra, já não tenha que começar a voltar e refazer o trabalho. Então, isso vai gerar um custo para a empresa e ela vai ter essa preocupação. Eu vou entregar já um trabalho bem feito para que a própria empresa não tenha essa perda. Aí, sim, seria o cenário ideal. Infelizmente, o que a gente vê na prática, muitas vezes, é uma tentativa de entregar a obra de qualquer forma, depois buscar os aditivos, o dinheiro não foi o suficiente, e aí atrasa, vem uma série de situações que a gente está acostumado a ver na maioria das obras aqui no Brasil, infelizmente. Pode ir, Paulo. Não precisa da minha interferência. Muito bem. Realmente, Roberto, agora tem uma outra preocupação que talvez seja uma... Antes da contratação da empresa, observar a capacidade de absorção de um trabalho desta empresa. Porque, muitas vezes, acabam ganhando uma concorrência pública e apenas pelo menor preço. E, a partir desta ideologia do menor preço, infelizmente, faz parte de todo o roteiro de uma concessão pública, mas, de qualquer forma, precisa ser analisada a capacidade desta empresa se ela tem realmente o potencial para assumir uma grande obra. E eu gosto de citar exemplos, como eu citei o aeroporto em Correia Pinto ou a estrada da 282, mas as SCs, por exemplo, a SCs hoje, da 116 até Campo Belo do Sul, foi realmente uma obra mal feita e que hoje está totalmente deteriorada. E, se você analisar a obra feita de Campo Belo do Sul até Anitta Garibaldi, a obra está intacta e ainda tem 10 anos. A outra tem, basicamente, 3 anos e já tem problemas. Então, veja bem. Se você não analisa realmente a capacidade técnica, estrutural de empresa quando contrata, com certeza as obras públicas no futuro acabam também tendo problemas extremamente sérios. E essa capacidade é que precisa ser analisada logo em seguida, quando ela ganha, talvez, essa concessão. A Lei 8666, que é a lei das licitações, ela foi rejuvenescida. Eu não digo nem que ela foi reeditada, ela foi modificada pontualmente em um ou outro item. Mas essa Lei 8666 trouxe esta distorção. Porque nela está previsto que toda vez que você faz uma licitação pública, independe do porte, você tem que contratar também, fazer uma licitação paralela para uma empresa que fiscalize a obra. Nós temos duas empresas, então, trabalhando. Uma que trabalha e a outra que fiscaliza. Mas o que eu acho que acaba acontecendo? É achismo, porque a gente tem vários exemplos, mas muitos deles estão já na seara judicial, estão nos tribunais. É de que uma empresa não faz o seu trabalho. Ou a de fiscalização, ou a que faz a obra. e acabam chegando ao meio termo para, ah, não vamos denunciar, vamos tentar resolver isso. Por isso que eu falo da manutenção, porque em muitos contratos públicos, licitações, eu já observei isso, que tem lá um período que essa manutenção deve ser feita. Período de, normalmente, de 180 dias, 6 meses, ou até um ano. Mas isso é muito pouco para uma obra que durou anos para ser feita. Vocês imaginem a Via de Contorno Norte aqui da BX-101, que é uma obra federal, mas que ela passa por uma empresa que ganhou a concorrência, por uma concessionária. Ela vai demorar, quando ela ficar pronta, vai levar mais de 10 anos para ter ficado pronta. Vai ficar em torno de 15 anos a obra, que deveria estar pronta em 2012. E aí, como é que fica a manutenção? Entrega lá e dane-se, quer dizer, ela vai passar a ser propriedade, entre aspas, de uma concessionária. Vai ser gerida por uma concessionária, ela é um bem público. Mas você, ali tem uma garantia de certa manutenção. E nas outras? Que não tem concessão, que não tem a parceria público-privada, ou mesmo a concessão, propriamente dita. Como é que faz? E aí, eu me lembro de outra história que diz diretamente o interesse de vocês, que estão falando com a gente, direto do oeste do Estado. a questão da injeção de 350 milhões de reais do governo do Estado, recursos do governo do Estado, para a elaboração, quer dizer, ou a tocada de obras em rodovias federais. A 470, naquele trecho entre navegantes e Indaial. Aí depois nós temos a 280, lá no norte do Estado. E temos a 163, aí na região de vocês. que é uma novela, né, seu Ederson Mores? É uma novela, né? Só quem entra nessa rodovia para saber as dificuldades que ela tem. É verdade, Roberto. Realmente chama atenção quando a gente fala em rodovias, e a gente sempre precisa ressaltar isso, é uma questão de segurança. Então, a gente vê em muitas situações o nosso dinheiro do imposto. Você compra o carro, você paga imposto, você paga a parcela, você paga imposto, você compra o combustível, você paga imposto. E aí, se você quer ter uma rodovia de qualidade, você tem que pagar a opiedade. A verdade é essa. Quando você circula por uma rodovia de qualidade, e aí o pessoal aqui da nossa região, ele está tão acostumado a rodar em rodovias, seja estaduais ou federais, de péssima qualidade, que às vezes você vai para o Paraná, em alguma outra situação, uma outra região, meu Deus, será que eu estou mesmo no Brasil? Será que eu não estou fora? E você está falando de rodovias, tanto no Paraná quanto no Rio Grande do Sul, que já são pedagiadas, já passaram para a concessão da iniciativa privada, que são rodovias de pista de rolagem simples, não são nem duplicadas. E a qualidade do asfalto, da sinalização... Eu pego um exemplo aqui para o nosso lajeano chapecoense, seu Paulo Chagas, aquele trecho ali da 116, entre Lages e a divisa com o Rio Grande do Sul, ali um pouquinho mais na frente. Aquele trecho, e no sentido inverso também, que vai dar lá no trevo do Canciã, lá em direção a 470, e depois ela continua 116 no outro sentido. Aquele trecho é maravilhoso, ninguém reclama de pagar pedágio ali, porque melhorou sensivelmente, né? É verdade, o pedágio deu realmente uma consistência de melhorias, embora ainda, Roberto, já que nós estamos falando de 116, há um projeto de duplicação ou talvez a confecção de terceiras pistas, porque ainda é um problema sério a pista simples na 116. E essa discussão ela tem avançado, ela avançou antes da pandemia e durante a pandemia praticamente houve uma paralisação na conversa e a gente tem se preocupado com isso. Eu tenho abordado nos meus espaços uma espécie de cobrança, principalmente das nossas lideranças federais que têm tido essa conversação, especificamente a própria deputada federal Carmen Zanotto, que representa a região da Serra Catarinense, e é ela que tem feito um contato bastante amplo com a Alteres, com o pessoal que hoje tem esse compromisso com a BR-116. Então, hoje, para quem viaja, eu viajo muito por essa estrada e vou para o Rio Grande do Sul e há um problema sério realmente a falta de pontos de ultrapassagem. Se fizessem, pelo menos, uma terceira pista, há uma projeção hoje, pelo menos no perímetro urbano de Lages, uma duplicação, até porque está sendo hoje executada ali quase na finalização de uma grande empresa e precisa a duplicação, pelo menos, no perímetro urbano da cidade de Lages. Mas essa duplicação tem que ter continuidade após a ponte do Rio Caveiras, também até o Rio Pelotas, como você citou. Porque quando você cruza, inclusive, a ponte lá no Rio Grande do Sul, você pega uma mini serra até a Vacaria, aquilo ali, hoje, se vai um caminhão na sua frente a dois quilômetros por hora, você não tem como ultrapassar até chegar em Vacaria, até chegar pelo menos... E veja a sutileza da nossa condição, Paulo. Nós estamos discutindo aqui, tanto com você quanto com o Ederson Mores, questões de rodovias federais, porque o governo de Santa Catarina, o executivo, com o apoio do legislativo, resolveu colocar recursos estaduais em obras federais. Porque senão, nem essa condição nós estaríamos colocando. E o governador Carlos Moisés da Silva, e tem conversado com muitos deputados e dito para eles que quando ele faz qualquer gestão junto ao governo federal, ele pede, inclusive, para que 282 e 116 entrem no processo de duplicação. Principalmente a 282. É, a 282, e olha que, se a gente considerar, eu vou fazer ano que vem, 50 anos de Santa Catarina. Vim garoto para cá. Não tão garoto assim, porque eu já estou chegando nos 60. Mas, o que, me lembro como era a dificuldade de vir de Lages até Florianópolis. Você tinha que pegar 470. mas a 282 ainda foi um alívio, mas um alívio que durou 20 anos para ficar pronto. É uma coisa maluca, né? Mas nós ainda estamos colocando essa sutileza, quer dizer, a Assembleia Legislativa apoiou o governo do Estado numa iniciativa de usar dinheiro produzido, dinheiro arrecadado dos tributos catarinenses, do catarinense, para interferir em obras federais. Santa Catarina é o quinto maior arrecadador de impostos do país, gente. Com todo o respeito que cabe, nós não estamos falando de Alagoas, nós não estamos falando de Piauí, nós não estamos falando de Amazônia, nós estamos falando de Santa Catarina, o quinto maior arrecadador de tributos desse país e o desrespeito que as autoridades federais, não só desse governo, de todos os governos da República, tiveram para com o Estado. E a gente vai lá em Brasília e o pessoal, não, mas Santa Catarina está tudo certo lá, o pessoal, vocês se resolvem nos problemas de vocês. Está aí, onde é que está a contrapartida? Cadê a contrapartida? Muito bem, e para fazer um complemento nessa questão das BRs, o presidente da República está em Santa Catarina neste final de semana e nesta noite de sexta-feira ele participa com os empresários da região oeste, são cerca de 500 empresários e eles vão querer ouvir do presidente da República, inclusive ministros de infraestrutura, para que eles se manifestem a respeito disso. Eu imagino até que isso possa resultar em alguma coisa mais propícia ou mais importante no sentido de uma execução prática, porque a cobrança vai ser feita e o presidente tem que participar dessa palestra e dar alguma resposta mais efetiva. Prática, não é efetiva, né? ficar na promessa, obviamente. Exatamente. A questão é muitas vezes, isso que você colocou, contou, Roberto, é muito importante, porque o quanto Santa Catarina produz e quanto Santa Catarina tem de volta. A gente tem muito aquela sensação de que parece que se você não chorar, você não ganha. Então, não é dizer que a gente não está cobrando da forma correta, mas muitas vezes a gente vai ter que vender ainda mais essa necessidade de que o governo federal, como você colocou, não é de hoje, olhe para Santa Catarina de uma forma diferente, porque por mais que a gente consiga ter uma qualidade de vida, ser um estado que cresce, que se desenvolve, poderia estar numa situação muito melhor se a gente não recebesse além, mas recebesse pelo menos o justo de volta, né? Então, esse é um ponto importante para ser levado em consideração. Nós estamos falando aqui de uma região que produz muito alimento, que tem muito caminhão, que tem muita carreta rodando por aqui, e aí a gente fala de rodovias que, ao invés de melhorar, acabam piorando. Então, vamos lá, realmente é preciso mostrar que o estado precisa dessa atenção, que a cadeia produtiva precisa dessa atenção para, inclusive, gerar ainda mais impostos para o governo. É, porque se a gente está falando de uma primeira etapa de duplicação, a primeira etapa de duplicação da 470, que vai dar nos portos, vamos falar de escoamento de safra, sai lá de navegantes, chega até Blumenau, duplicada. Aí depois tem aquele trecho entre Blumenau e Indaial, cerca de 15 quilômetros, que também está em processo de duplicação. Mas vamos pensar que ela já tivesse finalizado. E o restante? De Indaial para cima, vamos falar. Porque essa rodovia vai acabar lá em Barracão, que é divisa do Rio Grande do Sul com Campos Novos em Santa Catarina. E aí tem a continuidade da 282, lá para cima, até Chapecó, passando Chapecó. Então, olha, gente, é muito pouca e a proporção é desleal. Até para encerrar esse bloco, um dado, para cada 50 bilhões de reais que Santa Catarina arrecada, volta um bilhão do governo federal. E tem gente que garante que volta muito. Daqui a pouco nós vamos tratar de outros assuntos, como um importante projeto aprovado na Assembleia, que proíbe de bancos e financeiras fazerem na conta de aposentados e pensionistas o tal do empréstimo consignado sem autorização dos mesmos. Nós já voltamos no Edição Extra. Até já! Você está acompanhando o Edição Extra aqui na TVAO e você já passou por aquele inconveniente de um pai, de um parente mais idoso, aposentado ou pensionista, que de repente descobre que tem um dinheirinho a mais na conta dele, mas vai saber que foi um empréstimo consignado que uma financeira ou um banco colocou lá sem autorização do mesmo? Pois é, existe isso. Isso é Brasil, né, gente? Isso é Brasil, né? Onde o aposentado descobre que está aposentado porque um banco ou financeira liga para ele dizendo que tem um empréstimo consignado à disposição. Mas a Assembleia aprovou um projeto de lei que proíbe que esse empréstimo sem consentimento exista. esta é a tal da grande medida, né? A grande medida. É uma outra situação em que a nossa população, principalmente os aposentados, está passando e precisa que se faça algo nesse sentido para que se coibam essas ações em que a gente não permite. Eu mesmo, uma vez, eu me deparei com um valor específico na minha conta, até não de pequenas financeiras, mas de uma grande agência e veja bem, eu acabei aceitando aquele valor porque eu estava precisando naquele momento e é exatamente nessa hora de fragilidade que o aposentado está passando e essa pandemia está colocando as pessoas numa situação extremamente adversa e de repente você não sabe de onde tirar dinheiro para pagar as contas e é esse momento de fragilidade que essas pequenas, médias e grandes financeiras estão aproveitando e quando você se dá conta de que tem um valor ali e você nessa necessidade precisando de alguma coisa você acaba aceitando. Muitas pessoas passam por isso e realmente acabam então usufruindo desse valor que está depositado na sua conta. Claro que tem a a pressa de acabar não aceitando esse valor de negar e tudo mais mas se você está numa situação precisando e esse dinheiro está ali já pré-aprovado para você você acaba nem olhando quanto que vai ser o juro o percentual quanto tempo tem que ir para pagar quantas parcelas enfim e esse endividamento acaba ocorrendo de forma bastante involuntária e por necessidade então veio acalhar realmente esse projeto da Assembleia Legislativa para que proíba essa ação dessas agências bancárias e que talvez possa pelo menos amenizar um problema social que hoje está sendo extremamente grave quando essas pessoas acabam pegando um dinheiro que nem podem às vezes pagar então está aí uma alternativa bastante viável e importante adotada pelos deputados fazendo um parênteses antes aqui do Ederson se manifestar você me perdoe seu Morez mas é que um dado interessante segundo o IBGE é mais de 30% das famílias do Brasil estou falando do Brasil tem um aposentado ou uma pensionista como o dono da maior renda na casa quando não é a única então olha a gravidade da situação que foi criada e olha a relevância dessa matéria aprovada pela Assembleia só cabia esse parênteses aí porque a gente sabe que a realidade é essa principalmente depois da pandemia é verdade extremamente importante enquanto Paulo falava eu lembrava que no ano passado eu também recebi a notícia da aposentadoria da minha mãe por uma ligação eu recebi essa ligação já estão evoluindo já estão espalhando para a família nem ela não sei por que cargas d'água mas eles tinham meu contato e aí eu passei dias e dias recebendo ligações olha você não quer utilizar esse valor fazer um investimento não precisa pagar aquela continha e tudo mais e aquela conversa como o Paulo comentou em alguma situação às vezes pode pegar a pessoa precisando e o que eu vejo muitas vezes não é nem um próprio aposentado é alguém da família acaba se endividando para ajudar alguém da família um filho que está precisando uma filha enfim e aí a situação realmente fica ainda mais complicada aí a fragilidade aumenta consideravelmente e nós tivemos aqui recentemente nessa semana sendo divulgado pelo Ministério Público aqui em Xancherê é uma situação realmente muito delicada cerca de 100 pessoas procuraram o PROCON do município porque acabaram vendo empréstimos assinaturas falsas um banco digital em que acabava sendo aplicado para se dizer esse golpe em que as pessoas simplesmente olhavam lá e diziam meu Deus do céu mas o que é isso então realmente uma situação extremamente delicada o Ministério Público deve passar mais informações agora nesses dias também a respeito desse assunto mas a informação prévia já divulgada pelo PROCON nesta semana foi essa em Xancherê cerca de 100 pessoas que foram vítimas simplesmente não sabiam e aí olha aparece um valor eu não estou sabendo disso aí de onde vem de onde é de onde não é então realmente precisa extremamente importante a tecnologia está avançando e a gente precisa avançar a legislação também para acompanhar nesse ponto nesse aspecto bem ajustado é um caso de estelionato não é um caso de estelionato bem ajustado com um bom advogado ou então com um bom promotor de justiça fazendo uma denúncia é estelionato nós estamos aí diante de processos assim e ressalta-se ainda que muitas dessas pessoas com algum tipo de debilidade física ou até mental nem ficam sabendo do golpe quando vão saber já estão sendo descontados no seu pequeno benefício e estão lá no meio do caminho eu acho que tem que é um momento não é nem de achismo é de clareza é de percepção de que tem que haver aquela punição pedagógica fechar a financeira dar uma multa no banco responsabilizar cível e criminalmente os agentes quer dizer os funcionários dessas instituições que fazem essas maracutárias porque se a gente ah foi o banco nem sempre é a figura não é a pessoa jurídica não é o CNPJ que fez mas alguma pessoa física que trabalha para a instituição e resolveu não vou aumentar aqui a minha minha produtividade na agência bancária provocando esse tipo de coisa que eles vão gostar estão precisando e realmente a pandemia fez acontecer uma série de processos nesse sentido mas ainda nesse assunto vocês acham que também não deveria evoluir para outras questões que envolvem essa parcela da população que normalmente já deu uma produtividade já deu parte de sua vida produzindo riquezas ou até mesmo ajudando pessoas e entidades daqui a pouco está desfavorecida porque eu penso em outras situações como por exemplo uma situação ideal para aquelas que não conseguem mais viver por conta própria estão verdadeiramente abandonadas mas quando essas pessoas ainda têm aposentadoria ou a pensão é uma coisa e quando elas não têm que é aquele benefício continuado que o governo federal paga para as pessoas que não têm condições de se manter obrigatoriamente deveria haver uma proteção nesse sentido também né seu Paulo Chagas olha o governo federal estadual seja qual for a forma de previdência de que apoie essas pessoas mais vulneráveis deveria talvez repensar realmente essa sistemática você falou há pouco que está chegando aí no 60 daqui a pouquinho vai se aposentar também eu também já estou buscando essa possibilidade de aposentadoria né já são alguns anos que a gente lida nesse campo da comunicação e eu estou extremamente preocupado eu não sei quanto eu vou ter direito a receber quando eu conseguir minha aposentadoria você também provavelmente ainda não sabe Roberto mas a gente tem que estar de uma certa forma precavido porque esses valores hoje que são pagos nesse campo de aposentadoria normalmente eles não suprem uma necessidade básica de uma pessoa que trabalhou a vida toda e normalmente essa pessoa que trabalhou a vida toda ainda com essa aposentadoria ela vai ter que suprir outras demandas da própria residência ele tem de repente a esposa o esposo tem ainda filhos tem netos que acabam precisando desse suporte sem contar de uma gama de remédios que uma pessoa de certa idade acaba precisando né e então os custos acabam sendo muito elevados para pouco provento né pouco dinheiro que você recebe então eu não sei de que forma poderia um governo criar uma outra alternativa talvez uma bolsa assistencial médica uma bolsa assistencial de medicamentos em que a pessoa pudesse ser que hoje tem as farmácias básicas dos municípios em que você praticamente ganha todos os remédios gratuitamente mas alguns não alguns a pessoa precisa ganhar isso em plena justiça para poder ter o direito de conseguir via governo um remédio mas enfim uma maneira diferenciada além dos valores da aposentadoria deveria ser trabalhada deveria ser pensada para essas pessoas ou desde que ela comprove realmente que está passando dificuldades e que a vulnerabilidade dela seja maior que outros aposentados enfim claro precisaria de comprovação mas algo precisaria sim ser melhorado nesse sentido e aí essas pessoas acabam ficando à mercê dessas proposições de agenciamentos aí com dinheiro na conta e você acaba então se endividando cada vez mais né como nós já comentamos nessa primeira parte desse diálogo eu ouvi de um aposentado Ederson Mouros seguinte assertiva eu era pobre quando eu trabalhava quando eu me aposentei eu fiquei mais pobre porque a minha renda diminuiu diminuiu então o que que força uma pessoa nessa situação que depois dele ter a sua aposentadoria ele continue trabalhando ou fazendo um bico ou tendo outra atividade quer dizer evidentemente que a expectativa de vida aumentou muito no Brasil e nossa região sul aqui é muito maior essa expectativa de vida nossos níveis de expectativa de vida aqui são europeus norte-americanos ou até alguma coisa similar mas o que que acontece tem que ser uma velhice ou uma maturidade a terceira idade com qualidade de vida e aí entra nessa questão dos remédios que o Paulo Chagas colocou quer dizer a pessoa tem que ter qualidade de vida não adianta ter que trabalhar até os 80 mesmo sendo aposentado pelo regime geral na previdência e continuar nessa situação acaba forçando a se pensar numa previdência privada infelizmente a gente vem de uma cultura em que não se falava um assunto que realmente quando você falava previdência isso é coisa pra gente que tem muito dinheiro mas aí vem todo de uma cultura já desde da escola de orientar a criança a realmente ter a reserva porque se a gente parar educação financeira exatamente educação financeira se a gente parar e ficar pensando aqui olha quem sabe daqui a um dois três quatro gestões governo enfim a gente vai ter uma situação diferente a ilusão porque olha quanto tempo passou e aí você vai se aposentar o seu filho vai se aposentar e quem sabe a gente vai estar discutindo os mesmos assuntos aqui então eu vejo como um ponto muito importante é chato falar às vezes as pessoas quando a gente fala a respeito desse assunto ah mas tudo bem você vai me dizer que eu não sobro cem reais por mês eu não consigo guardar os cento e cinquenta reais os duzentos reais por mês para uma previdência privada só que aí lá na frente esse valor vai fazer muito mais falta esses duzentos reais eles vão se tornar um valor muito maior e aí vai faltar o remédio vai faltar o alimento vai faltar o aluguel então a gente tem que começar a falar cada vez mais cedo para os jovens a respeito desse assunto porque infelizmente a gente não pode contar com o governo a gente não pode contar com as políticas públicas para cuidar da saúde dos nossos idosos então vamos começar mais cedo vamos começar a falar para os nossos filhos as gerações quem está trabalhando pessoal vamos lá é cem reais que você consegue colocar vamos começar com cem reais e a partir disso você já não trabalha mais com esse valor você deixa de comer uma pizza tomar um refrigerante num final de semana do mês quem sabe você vai conseguir ir guardando esse valor é ruim é ruim mas tem que fazer infelizmente se esperar o governo meus amigos a gente tem uma velhice muito difícil no Brasil como o nosso sistema previdenciário é baseado no princípio da solidariedade entre gerações transmissão entre gerações o que que acontece você que hoje paga a previdência está financiando aqueles que já se aposentaram ou são pensionistas você não está criando uma poupança para você então aquela cultura também do equívoco pô eu contribuí com a previdência a vida inteira agora eu vou ter a minha parte não você contribuiu evidentemente para a previdência e esse valor vai servir de base de cálculo para quanto você vai receber que era a questão que o Paulo Chagas tinha colocado anteriormente mas não significa uma poupança existem modelos em alguns países que se criou um outro tipo de fundo onde você paga para esse fundo criando uma espécie de poupança a maioria deles fracassou mas é um outro modelo é um modelo que quis se colocar inclusive no Brasil já que a gente está falando de previdência no próximo bloco nós vamos falar da reforma da previdência dos servidores estaduais de Santa Catarina um assunto que vai monopolizar certamente o segundo semestre deste ano na Assembleia Legislativa e desde já deputados e o executivo e o executivo já sabe se não for aprovado esse ano dificilmente o será no ano que vem que é um ano eleitoral a gente volta daqui a pouco com edição extra até já edição extra na TVAL agora debatendo o assunto que vai ser polêmica na certa muita discussão muita ação de corporativismo preparem os seus corações e seus ouvidos para ouvir de tudo um pouco e de um monte e nada que é a reforma da previdência dos servidores estaduais de Santa Catarina ela já foi feita lá em 2015 quando era governador João Raimundo Colombo do PSD e eu me lembro que logo depois que ela foi aprovada e começou a vigir em 2016 a partir de então todos os servidores que passaram em concurso público tiveram que seguir o mesmo valor de teto do regime geral da previdência do INSS e contribuem alguns para um fundo paralelo que é o fundo previdenciário que consegue fazer com que ele tenha um valor maior no final é um fundo que existe só para isso que é um fundo de compensação na realidade aí eu pergunto para vocês 5 bilhões mais de 5 bilhões de rombo este ano para pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores estaduais de Santa Catarina é mais do que justificativa para se fazer mais uma parte da reforma da previdência no Estado né seu Paulo Chagas sim Roberto o governo não tem mais saída não tem alternativa mais ele precisa realmente tentar recompor o Estado de Santa Catarina com uma reforma ampla como você citou o governador da época em 2015 João Raimundo Colombo já estava preocupado com esse processo e ele conseguiu implementar pelo menos em parte esta reforma da previdência mas ela ainda precisa de ajustes e é esse o trabalho hoje que o governo do Estado de Santa Catarina está buscando principalmente na compreensão não só da sociedade mas principalmente do funcionalismo público obviamente como você já citou vai dar muito pano para a manga porque a resistência disso tudo dentro das classes dentro do funcionalismo público ela já está se dando inclusive esta semana houve já manifestos de forças digamos assim das seguranças dos policiais civis especificamente já estão se manifestando contra esta reforma da previdência e se uma classe apenas já está se manifestando dessa forma aí imbuídas por grupos mais radicais que envolvem os próprios sindicatos que vão procurando também fazer com que haja um pensamento diferenciado e ir contra eu tenho certeza que o governo do estado não vai ter nenhuma facilidade não vai ter assim vai ter digamos um problema bastante sério para poder convergir essa ideia e fazer com que a reforma da previdência seja efetivada os deputados estaduais e você sabe muito bem aí vão ter que também dar a cara para bater porque eles sabem exatamente deste problema eles entendem o processo e eles estão preocupados obviamente num processo que vem aí a partir de 2022 e aí como é que eles vão lidar com relação a isso a gente aproveita que nós estamos falando para um programa dentro da Assembleia Legislativa eu sei que cada um está extremamente preocupado num momento em que um assunto extremamente delicado entra nessa conjectura do debate e esse assunto vai estar exatamente aí dentro da Casa Legislativa e cada deputado vai ter que adotar um comportamento incisivo porque eles sabem que o Estado de Santa Catarina não suporta mais todo esse déficit de 5 milhões por ano só para a Previdência do Estado isso não tem como continuar Paulo realmente não tem vida fácil quando se fala um assunto como esse e eu não sei se vocês têm essa mesma sensação Roberto Paulo pessoas que estão acompanhando a gente nesse momento de que a gente já está vivendo a eleição de 2022 parece que está antecipado então mesmo que seja neste ano está difícil colocar algumas pautas que sejam que afetem digamos na hora de pensar em votação que afetem na urna então já está muito quente o assunto vai ser difícil vai ser complicado mas é um assunto que tem que ser colocado tem que ser colocado porque é como você colocou Roberto realmente não tem como ficar jogando mais para frente um rombo como esse não dá para aguentar cada vez mais a gestão pública tem que olhar como se fosse uma empresa se você está com um problema no caixa o que você faz você começa a cortar algumas coisas não é ah tudo bem vai ter um funcionário que vai chiar o outro que vai reclamar mas para a empresa se manter em pé você vai ter que fazer isso você vai chegar num ponto olha pessoal a gente fazia 100 quilômetros agora tem que voltar só 50 não tem o que fazer depois vai ter que cortar o café mas o emprego de vocês está mantido vocês vão receber em dia você vai ter que tomar algumas medidas mais impopulares algumas medidas mais duras para poder manter a empresa em pé e o governo tem que olhar dessa forma então a gente tem que buscar cada vez mais isso infelizmente é um assunto que é complicado porque muita gente trabalhou a vida inteira já pensando nisso ou se programou se projetou só que tem que fechar a conta não tem milagre não tem como você simplesmente dizer imprime mais 5 bilhões aí que a gente está precisando aqui para fechar a conta não tem então o assunto tem que ser colocado os estados não tem nem mais essa capacidade Edson antes os estados podiam produzir os títulos da dívida pública para conseguir dinheiro hoje isso não é possível isso ficou centralizado na mão do Banco Central e só a União pode fazer esse trabalho os estados não tem mais essa peculiaridade outro dado interessante o processo o projeto de reforma da previdência do governo catarinense ele segue absolutamente em todos os pontos vírgulas e ponto e vírgula o que foi aprovado pelo Congresso Nacional na reforma da previdência dos servidores públicos federais portanto militares policiais militares bombeiros militares estão fora do projeto geral de reforma da previdência dos servidores estaduais porque há um regime próprio para eles foi o que foi aprovado para as forças armadas vale para cá não tem como você dissociar isso você não pode sobrepor numa legislação estadual algo que foi decidido numa legislação federal é mudança de constituição foi reforma constitucional então não tem não tem como você fazer isso então já está aí começa o proselitismo e você tocou bem na questão dos policiais civis principalmente uma força de segurança importante para nós aquele que resolve casos aquele que investiga para imputar crime às pessoas mas é a mesma luta que policiais federais policiais rodoviários federais e policiais legislativos tiveram no congresso nacional o pessoal até descobriu que existia polícia ferroviária federal a gente não sabia que existia já que a nossa malha ferroviária é tão pequena existe polícia ferroviária federal então estes servidores também participaram das mesmas iniciativas que os policiais civis estão fazendo em Santa Catarina só para dar um exemplo e não levaram no cômputo federal uma mudança no conceito de aposentadoria até porque se você vai fazer uma reforma você tem que partir do cerne da questão que você não pode criar castas ou vale para todo mundo ou não vale a questão do militar foi uma questão uma bandeira levantada pelo presidente da república que é um ex-militar um capitão da reserva do exército brasileiro mas também por pressão porque você tem uma outra finalidade com a estrutura militar e já estão usando isso como argumento em Santa Catarina não bastasse a polêmica que virá já tem a polêmica que precede a grande polêmica no Brasil a gente a indústria que mais cresce no Brasil é das polêmicas eternamente não há indústria que cresça tanto no Brasil como a indústria da polêmica mas vocês realmente fecham com essa questão que vai ser uma tramitação de solavancos de soluços vai vai ser extremamente difícil o governo já vem trabalhando isso já há dias vem alertando para essas dificuldades e tem feito um diálogo amplo junto aos deputados os deputados sabem disso então de qualquer maneira se espera hoje muita gente contrária muitos segmentos do funcionalismo público contrários já estão se manifestando então isso realmente vai abrir um amplo debate e quando receberem o projeto a partir da semana que vem quando os deputados começarem a analisar aí você vai ver então a enxurrada de manifestos no estado de Santa Catarina não se sabe qual a extensão do que os funcionários farão tomara que não entrem numa discussão e não entrem também em atitudes mais drásticas como querer fazer paralisação greve porque no momento como nós estamos vivendo hoje já em meio de pandemia se as coisas entrarem num clima de drasticidade eu não sei como é que poderemos conviver diante de tudo isso mas tomara viu Roberto que haja um consenso tomara que o governo consiga encontrar uma fórmula justa e que os funcionários entendam essa necessidade de que se não houver uma mudança até porque o nível de aposentadoria hoje para os homens nós estamos aí na margem dos 65 anos as mulheres dos 60 e dentro do funcionalismo público tem gente se aposentando com menos de 50 anos de idade 48 anos de idade com salário pleno veja bem então que coisa mais complexa 48 anos de idade tem até jogador de futebol ainda jogando mas é o que eu te digo o seguinte Paulo aí as pessoas vão alegar e faz parte da lógica da legislação atual de que eles estão se aposentando dentro da lei e por terem direito adquirido por mais de 25 anos de serviço agora se você compara com a iniciativa privada é um descalabro é um absurdo quer dizer nós estamos aí na faixa dos 60 anos você muito mais conservado do que eu um pouco mais velho a geada de lajes aqui isso fica na cabeça da gente não adianta mas que bom que a gente ainda tem digamos assim estrutura para que a geada apareça tem gente que não tem mais mas aqui atrás a coisa já está ficando feia mas o que eu lembro para vocês é exatamente isso se você fizer a comparação com a maioria da população a grande maioria o servidor público em Santa Catarina mesmo considerando o grupo familiar dele não chega a 1% da população não chega a 1% da população e aí é esses 99% da população que pagam para existir o serviço público então também tem que haver essa compreensão evidentemente nós vamos entrar nessa discussão do direito adquirido consolidado que serve para alguns que vão conseguir se aposentar antes que a reforma seja efetivada e dos outros que tem expectativa de direito mas pô quando eu entrei na polícia quando eu entrei no magistério quando eu entrei na saúde era assim por que vai mudar agora porque tem que mudar eu lembro para vocês que muitas profissões em 1996 perderam o caráter da aposentadoria especial inclusive jornalistas e radialistas que se aposentavam aos 25 anos de serviço ininterrupto não é isso seu Paulo Charles foi no governo de Fernando Henrique Cardoso perderam essa característica e aí outras tantas profissões não só eu dei exemplo porque é o exemplo nosso aqui mas são várias outras categorias que perderam esse caráter de aposentadoria especial porque tinham que contribuir mais tempo para a previdência para pagar aqueles que já tinham se aposentado ou eram pensionistas quer dizer que tinham benefício a partir do cônjuge do companheiro ou companheira que passou para eles essa é a realidade do país 5 bilhões de rombo olha cá para nós é quase injustificado mas vai ter muita pressão com certeza vai ter pressão legítima porque se a gente considerar que o servidor é um indivíduo importante no contexto da sociedade ele tem seus direitos e vai brigar por eles agora não pode ser contra a maioria da sociedade aí nós entramos numa espiral que não leva a nada mas enfim existem os dois lados claro sempre tem os dois lados tem que olhar eu conheço famílias inteiras que são de servidores públicos o avô era servidor o bisavô era servidor o avô servidor o pai servidor os filhos já são servidores e provavelmente os netos serão que é uma cultura familiar mas não pode haver aquela coisa como eu falei antes de castas para o serviço público vale uma coisa para o regime geral da previdência ou INSS vale outra que aí nós vamos estar criando cidadãos de primeira categoria e cidadãos de segunda categoria e quem paga a conta é a maioria não é a minoria essa é a realidade mas sim nós teremos grandes embates na Assembleia Legislativa nesse segundo semestre mudando um pouco de assunto nós temos uma notícia boa que vem aí o programa estadual de redução de agrotóxicos você se lembra da polêmica lá no início da administração de Carlos Moisés do chamado tributo verde que ele queria tributar os insumos entre eles o defensivo agrícola ou agrotóxico como queiram que fazia parte de melhoria da qualidade da produção de vários alimentos ou de insumos para agronegócio etc deu uma grande polêmica agora a situação é diferente hoje nós temos países que não aceitam mais a carne produzida em outros países cujo alimento principal para os animais tenha algum produto químico que não poderia estar lá na visão deles nós temos que nos preparar para isso né gente sim eu acredito que é mais uma medida extrema e importante para a saúde da população de modo geral e você citou essa polêmica que foi colocada por Carlos Forzés lá no início do governo dele porque quando ele propôs realmente a taxação em cima dos agrotóxicos houve haveria também uma multiplicação desses percentuais na produção do agronegócio e aí então praticamente não iria inviabilizar mas iria criar um problema bastante grande porque a corrente acabaria também estourando no lado do consumidor e os custos ficariam muito elevados então ele recuou estrategicamente e agora desta maneira é preciso que se faça realmente um estudo mais amplo não é simplesmente aprovar esta lei e sair aplicando a partir de agora eu creio que todos os organismos ambientais os organismos de saúde pública vegetal e animal né desde a CIDASC e Pagre devam buscar um entendimento mais amplo através de uma de uma nova de um novo pensamento digamos assim em torno desse processo para a redução do uso de agrotóxicos é preciso que se nivele exatamente para saber o que que pode ser cortado o que que pode ser diminuído onde se afeta mais trabalhar maneiras orgânicas talvez maneiras em que o produto seja mais com mais qualidade e que não perca realmente um controle de pragas e tudo mais então tudo isso precisa ser estudado a partir de agora a partir desta aprovação desta referenda dentro da Assembleia Legislativa para que realmente se encontre uma alternativa bastante prática viável e seja construída por várias mãos incluindo e envolvendo as pessoas mais interessadas que são exatamente os produtores Roberto é o setor produtivo tem que ser ouvido outra questão nessa redução dos agrotóxicos é se ter uma escala se ter um período onde se vai paulatinamente reduzindo não pode ser algo radical um corte né horizontal não vamos cortar tudo agora porque aí a consequência vai ser bem pior do que o benefício que ela vai gerar a longo prazo né o seu Ederson Moretz era exatamente nesse sentido que eu ia comentar bem importante essa colocação porque eu venho de uma família de agricultores né vivi na roça até meus 18 anos de idade então eu sei da importância que os defensivos os agrotóxicos enfim tem para a questão da produtividade e conversando com pessoas da área eu tenho uma opinião de que quanto mais reduzir quanto mais rápido reduzir melhor a gente está falando uma questão de saúde né então é extremamente importante até para o produtor que aplica né não só no consumo final né exatamente não só para o consumidor mas para a pessoa que está trabalhando aí também diariamente a gente tem uma série de situações já reportagens estudos falando a respeito disso dos malefícios para o produtor em si que precisa manusear esses produtos diariamente então concordo totalmente com isso tem que ser algo em escala não dá para você chegar e dizer olha a partir de amanhã não utiliza mais todo mundo que se adapte aí porque vai faltar alimento não vai conseguir e com algumas pessoas que a gente conversa às vezes sobre esse assunto da área da agronomia da agricultura como todos eles dizem que são muito taxativos olha se tirar o defensivo não vai alimentar o mundo não tem como alimentar todas essas pessoas se tirar os defensivos e eles não abrem margem para isso para uma discussão então eu vejo que tudo bem existe esse ponto mas por um outro lado a gente tem que ir evoluindo as nossas técnicas a nossa forma de trabalho para que a gente possa garantir também a saúde nossa e também das futuras gerações pensando num planeta mais sustentável então de forma gradativa é possível sim evoluir pensar em técnicas buscar estudos investir em estudos não ficar só com essa não olha não tem como fazer de outra forma tem que buscar técnicas tem que buscar estudos e aí a gente encontrando tiramos um pouco hoje mais um pouco amanhã quando a gente percebe já estamos em um patamar muito diferente em termos de saúde pública em termos de saúde para quem está produzindo e também para quem consome Ederson Morez Paulo Chagas muito obrigado pela presença de vocês aqui no Edição Extra e até fazer uma observação interessante hoje nós estamos vivendo em meio a uma pandemia um vírus que atingiu a humanidade mas principalmente os humanos há alguns animais que são suscetíveis também mas há pragas na agricultura que se assemelham muito à pandemia da Covid-19 que nós estamos vivendo nisso nesse momento aqui no planeta então a gente tem que pensar nessa questão também saúde como um todo muito obrigado pela participação de vocês o Edição Extra de hoje fica por aqui agradecemos a sua companhia e até a próxima